Pois bem, a travessia do Rio Uruguai que estava marcada agora por dia 10, esse domingo passado, não aconteceu nessa data porque os atletas de Boa Vista, os que fizeram com que eu fizesse essa travessia do ano passado, esses atletas receberam visita de pelotas, os atletas. Então como é um grupo básico dos que iriam para o Uruguai, então foi transferido por dia 17 agora, domingo, horário ao mesmo, a partir das 11 horas começa a travessia da Argentina em Porto Suburbo, de El Suburbio para Porto Suburbio, às 11 horas é a previsão. E o Juscelito de Nova Candelária, ele com o barco, ele me leva até lá em cima, do lugar da balsa, ele é o dobro da balsa, me leva até lá em cima e vem nadando em diagonal, o mesmo esquema de segurança do ano passado. É uma corda que me liga até o barco, eu vou nadar com palmar, óculos de natação, o mesmo esquema de segurança do ano passado, foi absolutamente tranquilo, no ano passado fiz os 900 metros em 37 minutos, esse ano vai ser também em torno disso, 40, 50 minutos no máximo, às 11 horas começa de lá para cá. E em seguida nós vamos comemorar, para quem quiser, nós vamos comemorar 8 quilômetros para cima, do lado brasileiro, na prainha do Cascalho. Lá cada um pode levar comida que quiser, menos bebida, ou então almoçar lá no local. Bom, e quem quiser ir de ônibus, pelo que está pelo andar da carruagem, está se desenhando a perspectiva de que poucos inscritos que nós vamos todos de carro, então nós vamos providenciar o número de carros suficientes, cada um vai, eu também iria de carro, como no ano passado, e vai ser tudo bem tranquilo, vai ser porque é uma segunda vez, parece um xerox na primeira, não, é só para ver se na primeira não foi por pura sorte, então se deu certo uma vez, a probabilidade de dar certo uma segunda vez é muito grande, então foi a segunda vez por aí, por esse motivo, né, um me disse o seguinte, Bruno, você já fez história, agora não me invente histórias, tá, tá bom, mas eu amo o Rio Uruguai, estou apaixonado pelo nosso grande Rio Uruguai, ele não separa povos, mas une povos, estados e povos, né, então essa paixão pelo Rio Uruguai faz com que eu tente de novo, né, eu treinei bastante aqui na ABB, como no ano passado, então venho treinando desde novembro, e tem tudo para dar certo, e convido vocês todos, vai ser uma honra de novo, no ano passado foram cerca de 50 pessoas, vai ser uma honra poder contar com vocês, tá, então era isso mais ou menos, em resumo, o que vai acontecer, né, então nós vamos sair de Boa Vista, em torno de nove horas, se, não digo em caravana, mas mais ou menos às nove horas, aí no portal, a gente vai estar saindo por Tiradentes do Sul, três passos Tiradentes do Sul, dá cerca de, cerca de 105 quilômetros, vamos levar uma hora, uma hora e meia, aí para dez e meia estamos lá, aí eu já vou ser levado para o outro lado, mais o JB, e mais o Homem da Corda, que me segura, né, então às onze horas está previsto o início da travessia da Argentina, de El Subérbio para Porto Subérbio até a Balsa, então meus amigos, convido a todos, Deus nos abençoe.